A procissão de Corpus Christi no município de Pragança reuniu na manhã desta quinta-feira cerca de 7 mil fiéis, segundo os organizadores. O lindo tapete de aproximadamente 1,5 km foi preparado especialmente para a passagem de Jesus na Eucaristia, que deu brilho especial à festa católica, iniciada com a Santa Missa na Praça do Santuário do Perpetuo Socorro e celebrada pelo Bispo de Alcesano Dom Jesus Maria, a procissão seguiu pela Avenida Názia Zeno Ferreira, principal via da cidade, até o Ginásio do Corolão, no centro de Bragança, encerrando com adoração ao Corpo de Cristo. O ginásio ficou lotado. Desde 2018, o evento engloba as quatro paróquias da cidade em momento de comunhão e adoração.